Meus irmãos, um ótimo dia a todos, né, na presença de Deus. Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje com a graça de Deus, Senhor Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um dia. Obrigado por ter a alegria, Senhor, de ver o sol nascer, de ver esse dia tão bonito, ó Deus, que o Senhor criou para nós. Senhor, te agradecemos por esse momento que nos reunimos aqui para poder estudar a Palavra do Senhor. Senhor, venha nos orientar nesse momento, venha nos ensinar, venha nos dar graça e entendimento para que a gente compreenda as Tuas Palavras corretamente. Pedimos que a Tua Palavra, Senhor, venha ser uma realidade em nosso convívio, em nossa casa, em nossa família, no nosso interior. Em Teu nome santo, bendito, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, então depois aí, né, de um período aí sem aulas, a gente retorna agora. Hoje nós vamos estudar mais uma vez o tema avivamento, que há muito tempo atrás foi proposto aí pela nossa irmã Patrícia Porto. E nós estamos aqui estudando, tentando esclarecer isso. Na última aula nós estudamos o que traz o verdadeiro avivamento e estudamos também três, de que forma nós podemos ser o instrumento de Deus para o seu avivamento. A gente viu aí que o avivamento, ele não trata-se na realidade de um êxtase emocional durante o momento de louvor e adoração. O avivamento não é uma coisa momentânea em que eu grito e louvo a Deus. O avivamento, ele trata-se de uma disposição interior, voluntária e quebrantada do homem, do ser humano, retornar para os caminhos de Deus em sua santa palavra. O avivamento, ele trata-se do ser humano reconhecer seus pecados, seus maus caminhos, e ele retornar para a palavra de Deus, abandonar seus maus caminhos, seus maus hábitos, a idolatria, os maus costumes e retornar para a prática da palavra de Deus. O avivamento, ele se trata disso. Porque quando a gente obedece a palavra de Deus, nós temos vida. Está escrito na Bíblia que o homem, ele vive por esses mandamentos. Tem um salmo que diz, jamais me esquecerei dos teus preceitos, porque por meio deles tens-me vivificado, ou seja, tens-me dado vida. Então, a palavra de Deus, ela gera vida. A obediência à palavra de Deus, ela é vital, ela dá vida para o ser humano. Certo? Tendo em vista que no início, quando o ser humano foi criado, o propósito de Deus era que ele vivesse eternamente, desde que ele se mantivesse na obediência à sua palavra. Se ele desobedecesse, o que aconteceria com ele ali? Morreria. E foi exatamente o que aconteceu ali, no jardim, com o primeiro casal. Aconteceu a desobediência e, consequentemente, a sua morte. Então, o que eu quero dizer é que a desobediência aos mandamentos de Deus, a palavra, ao ensinamento de Deus, ele gera morte. E uma vez que alguém está morto, ele precisa ser vivificado. Ele precisa ter vida novamente. E a vida, ela é alcançada através do conhecimento e, consequente, obediência à palavra do Criador. Amém? Há um tempo, havia um pastor que falava com a gente, ó, o avivamento vai vir, né? O avivamento vai vir, né? As pessoas esperam por isso. E eu acredito que essas aulas que a gente teve, deu para elucidar um pouco o que é o avivamento. Deu para, se os irmãos prestaram atenção nas aulas, nos ensinamentos, eu acredito que quando vocês forem ver por aí afora, em outros ambientes, ou alguma coisa querendo adentrar aqui no nosso ambiente também, vocês verem alguém dizendo que isso, aquilo é avivamento, eu acredito que vocês vão conseguir discernir. Porque é interessante isso aqui. E eu quero começar a trabalhar aqui na Escola Bíblica da seguinte forma, tentando passar algumas tarefas para vocês, para poder, vocês conseguirem também refletir na palavra mais em casa. Porque é de pouco valor, eu, quer dizer, é de valor só para mim. Eu estudar em casa, eu leio, eu estou sendo edificado, estou sendo construído com o conteúdo, espero que eu consiga passar de maneira clara e edificante para vocês. Mas só eu falar no domingo, esse falar ficar aqui depois, né? Não tiver um efeito lá, a gente não refletir durante a semana, o que a gente aprendeu, a gente aplicar de alguma forma a nossa vida, não vale muito. Então, eu infelizmente esqueci de imprimir as perguntas para a próxima lição. E eu já quero entrar na vida do João na próxima lição. Eu já tenho aqui as perguntas, mas eu esqueci de imprimir para entregar a vocês. Mas eu coloco lá no grupo depois, e vai ser a leitura de um capítulo só para a semana toda. Entendeu? E eu acredito que seja possível, ler um capítulo só durante a semana toda e ir refletindo naquele conteúdo. que a gente sabe que a nossa vida é muito corrida, né? Mas é aquilo que eu sempre disse, né? É a questão da prioridade. O tempo é uma questão de prioridade. O dia tem 24 horas para todo mundo. Mas é uma questão de prioridade. O que é a prioridade no meu tempo? Aí a gente tem que se examinar. Então, vamos desenvolver aqui e nós vamos ver essas coisas que acontecem aqui com a mim. Eu quero começar lá em Êxodo, capítulo 20. E eu peço aos irmãos que abram aí suas Bíblias, da forma que a gente costuma fazer, abram suas Bíblias, vamos escolher um pouco aí a palavra, e nós vamos começar a ver esse conteúdo aqui. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 18, ele fala do êxodo de quem? O que significa êxodo? O que significa êxodo? Saída. Saída, êxodo, saída. O êxodo de quem está aqui falando? Do povo de Israel. Mas eles saíram de onde? Do Egito. E que condições eles estavam no Egito? Eles eram escravos. A Bíblia diz que eles foram sujeitados pelos egípcios a duros trabalhos de escravidão para construir casas, construir cidades fortificadas para os egípcios. Veja bem, irmãos. Quando a pessoa, ela está morta nas suas paixões, nas suas cobiças, ela é escravizada pelos seus pecados. O mestre me ensinou, dizendo o seguinte, João capítulo 8, Aquele que pratica o pecado, ele é o quê? Escravo do pecado. Então, a situação em êxodo, a situação do povo de Israel em êxodo, ilustra para nós a situação de alguém que é escravizado pelos seus próprios pecados, pelos seus vícios, suas paixões, suas cobiças. A pessoa que não tem bobinos sobre si, que não tem domínio sobre a sua mente, sobre os seus comandos, porque ela é escravizada por aquilo e muitas vezes por aquilo que gosta, que prejudica ela mesmo, que prejudica o seu próximo, sua família e tudo mais. Então, essa situação ilustra alguém que está morto. Porque se a pessoa não tem vida, não tem liberdade para viver a sua própria vida, é como se ela estivesse vivendo, mais morta. E Deus, Ele retira o povo, o povo através de milagres, Ele retira o povo daquela situação de escravidão ali na terra egípcia daquele tempo. e quando Ele vem, quando eles finalmente saem, se encontram com Deus no monte Sinai, a Bíblia relata que Deus desce até aquele monte, coisas extraordinárias acontecem. Nunca antes, irmão, nunca antes e nem depois aconteceu uma coisa tremenda como essa na história, de Deus descer no monte e aquele monte fica daquela forma, fumegando com fumaça, com chamas, com tremores. Nunca na história aconteceu aquilo de novo, quando Deus entregou a sua lei e os seus ensinamentos ao povo de Israel. E Deus estava descendo para entregar a sua lei para que ele estivesse em vida. Mas quando Deus desceu ali, reparem que eles tiveram medo. E esse medo, irmãos, esse medo, ele não vem ali para assustar o povo. Mas veja o que Moisés disse no versículo 20, não tenham medo. Deus veio para vos provar, para vos experimentar e para que o seu temor esteja diante de vós. O que é o seu temor aqui nesse contexto? é o seu temor no sentido de o seu respeito, a sua reverência. E o que esse temor ele causa? Ou medo no sentido de você reconhecer a superioridade daquele que está diante de você e você se comportar de maneira digna diante dele. Quando a gente está diante de uma pessoa em iminência, uma pessoa de maior influência ou de maior, não vou dizer de maior importância porque todos somos importantes, mas uma pessoa de maior influência, a gente não costuma refrear certos comportamentos nossos, não vou falar isso na frente do fulano, o fulano está aqui tem que respeitar a autoridade, a posição social dele, tudo assim, se leva colocar assim. Então, o temor de Deus é bem com esse respeito, com essa referência e o objetivo é o quê? Fala no final do versículo, para que vocês não percam. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma coisa que acontece em um avivamento é o temor de Deus. Quando um avivamento está acontecendo, irmãos, o temor de Deus ele desce aos nossos corações e esse temor ele nos leva justamente a refrearmos do pecado, a não pecar, a respeitar a presença daquele diante no qual nós estamos. O temor de Deus é para que a gente não pegue. Então, o que acontece no avivamento? É justamente isso. Não tem como o avivamento acontecer se não acontecer o temor de Deus, o respeito por ele, o respeito por sua autoridade e, consequentemente, a submissão aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, aos seus princípios. Então, quando o avivamento acontece, é natural que esse temor desça no coração do crente, para que a partir desse temor ele comece a mudar a sua conduta. Então, essa é uma das coisas que acontecem em um avivamento. O temor de Deus que entra em nossos corações, fazê-lo a lamentação que vossa risada se torne em aflição e vossa alegria em tristeza. Humilhais o esperante o Senhor e ele nos exalta. Olha que palavras fortes, hein? O camarada está mandando, em vez de a gente se alegrar, a gente se entristecer. Mas, quem lê isso aqui parcialmente, vai achar estranho. por isso é importante a gente ver o contexto, o que a pessoa está querendo dizer em volta daquele texto ali. Às vezes, a gente vai ver assim, poxa, está mandando a gente se lamentar em vez de se alegrar que mensagem é essa que esse líder aqui entrega para a gente. Aí, a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ver em volta. O que ele está querendo dizer com isso? Qual é a situação que está acontecendo em volta daquilo ali? Aí, ele está dizendo aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ou seja, irmãos, a nossa proximidade com Deus vai cair do céu? Vai ser automático? Deus, ele deu o filho dele para nós, ele deu a lei dele para a gente ler, para a gente aprender, para a gente praticar, mas também tem uma parte que o ser humano tem que fazer e ele está explicando isso aqui. Isso aqui, ele não está falando dele mesmo, isso já tinha lá nas escrituras, já tinha essa frase aqui, não peguei referência, mas diz, aproximado de Deus e ele se aproximará de vocês. Ou seja, no popular é dizer assim, Deus tem compromisso porque tem compromisso com ele. Ah, eu não vejo agir de Deus na minha casa, eu não vejo agir de Deus na minha família, ah, eu não vejo Deus agir aqui na igreja onde eu estou, ah, eu não vejo Deus mudar a minha vida. Será que a gente não está vendo a coisa por uma perspectiva errada quando ele está dizendo aproximem-se dele? porque Deus não tem obrigação nenhuma conosco, ele já nos deu tudo, já nos deu a respiração, já nos deu a vida, já nos deu esse mundo para a gente hidratar, já nos deu seus ensinamentos, o que que a gente faz com isso? O que que a gente faz com isso? Então, o escritor está dizendo, aproximem-se de Deus e ele se acusinará de vós. aí ele vai continuar, purifiquem as suas mãos, as mãos, as mãos elas são sinônimos de agir, de ação, de obras, o que que eu estou fazendo com as minhas atitudes, com as minhas obras? Sempre que a gente vê mão nas estruturas, a mão de Deus está estendida, o que que significa isso? É o agir dele ao nosso favor, então purifiquem as suas mãos, é o que? Purifiquem a sua maneira de viver, os seus hábitos, as suas ações, as suas obras, o que vocês estão fazendo, purifiquem, tirem-se por isso, limpem isso, purifiquem as vossas mãos, pecadores, o que são pecadores, irmãos? são transgressores da palavra de Deus, pecador é isso, transgressor da palavra de Deus, aquele que está desobedecendo a palavra, que está quebrando os princípios que Deus deu, isso é o pecador, e ele está dizendo, purifiquem as mãos pecadores, ou seja, parem de fazer o mal e voltem a praticar a palavra de Deus, aproximado de Deus e ele se aproximará de vocês, porém, se a gente deliberadamente abandonar a Deus, o que vai acontecer? Que ele tenha misericórdia e os resgate, e aí vai continuar então o texto, e voz de duplo ânimo, eu acho que isso aqui na NVI está melhor, quem está diferente aí, versão? Vocês que são indecisos, né? voz de duplo ânimo, de ânimo dobro, dizem algumas versões mais difíceis, aí está o que, gente, escrito aí? Eu chamava de duplo ânimo, é uma coisa que eu tenho aqui, é, não, aqui eu já estou lá na carta do Tiago, já, você de duplo ânimo, de indecisos, são aquelas pessoas que no popular, elas estão em cima do muro, do muro, elas, elas não tomam uma decisão, ora elas estão aqui, ora elas estão ali, elas não são quentes, nem são frias, elas estão em cima do muro, mas ele está dizendo, vocês que estão indecisos, o que ele está dizendo? Santifiquem vossos corações, ou purifiquem vossos corações, eu acredito que está em outra tradução ali, purifiquem, santifiquem do coração, ou seja, separa ele do que é mau, coloca ele nele só que é bom, humilhar-vos e fazer lamentação, ou seja, não é para, ele está falando de pecadores aqui no texto, não é para eu ver a minha transgressão à palavra de Deus e continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, é para eu tomar ciência disso, me humilhar e lamentar pelo meu estado de transgressor, de pecado, e que vossa risada se torne em aflição, vosso choro se converte em tristeza, ou seja, é para sentir tristeza porque eu estou picando contra o Criador, e vossa alegria se torne em tristeza, humilhar-vos perante Deus e ele vos resalta lá, ou seja, se eu me humilhar perante ele, suplicar e pedir socorro, Senhor, retira-me desse estado em que eu estou de pecador, de transgressor da tua lei, e coloca-me em um estado agradável a ti, é como Davi ora no Salmo 139, né, veja-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, então, irmãos, essa deve ser, esse deve ser o profundo desejo do nosso coração, esse deve ser o profundo desejo do nosso coração, e quando a gente sentir-se pesar pelo pecado, Deus ele vai fazer o que? vai nos exaltar, ou seja, vai nos levantar, vai nos dar vida, irmãos, então, observe bem, coisas que acontecem em um avivamento, o terror de Deus desce aos nossos corações e, consequentemente, o arrependimento por nossos pecados, é necessário que isso aconteça, então, veja bem a sequência, em um CD que eu tinha que eu sabia que atrapalhava o meu coração a caminhar de modo agradável a Deus, foi isso que me levou a fazer todas essas coisas as quais alguém ficou sabendo e começamos a me chamar de malucos, porque eu queria, irmãos, reorientar a minha vida de modo que agradasse a Deus agora, ele diz, Salmo 119, vamos buscar lá o Salmo 119, Salmo 119, vamos ler do 1 até o 176, brincadeira, brincadeira, versículo 101 só, Salmo 119 é fácil de achar, então, as quatro páginas é esse Salmo, Salmo 119, versículo 101, quem quer ler em voz alta pode achar para nós aí, tem todo caminho mal, é uma atitude deliberada, voluntária, eu me recuso a andar no caminho mal, para quê? Com que finalidade está escrito aí no Salmo? Para obedecer, para observar, obedecer a tua palavra, ou seja, eu quero abandonar o caminho mal, para poder observar, aprender e obedecer a tua palavra, Salmo 119, versículo 101, então, veja bem, irmãos, que quem está sendo avivado das coisas que acontecem em um avivamento, depois dessas primeiras, o temor e o arrependimento, o desejo pela palavra de Deus, ele se acende no coração do crente, ele quer ler, ele quer obedecer, ele quer viver aquela palavra, para que ele seja agradável a Deus, em João 8, 29, o mestre diz o seguinte, o pai está comigo, ele não me tem deixado sozinho, porque eu faço as coisas que lhe agradam, então, ele fazia as coisas agradáveis a Deus, e Deus jamais o deixava sozinho, né, aquela situação ali de que ele foi deixado na cruz sozinho ali, não é bem que ele foi deixado sozinho, não, tá, estava recitando um salmo para o pessoal ver a profecia desse salmo lá, ok, em momento nenhum o pai abandona o seu filho nosso senhor, porque ele buscou ser agradável a Deus com sua vida, e o crente que tem sido avivado por Deus da mesma forma, ele, ele também busca a palavra de Deus, mas ele se recusa a andar nos caminhos mal, não adianta a gente querer ler e conhecer as palavras, se a gente não estiver desviando nossos pés de andar no caminho mal, uma coisa não convive com a outra, uma coisa não combina com a outra, uma coisa não entra em harmonia com a outra, né, o Paulo em Chico escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 6, que a harmonia tem o templo de Deus com os ídolos, que a harmonia entre a luz e as crevas, vocês são o templo do Deus vivo, como está escrito, eu estarei entre eles, neles habitarei, entre eles eu andarei, então, o crente para desejar e para aprender e para praticar a palavra de Deus, ele deve obviamente desviar os seus pés de todo o caminho mal, abandonar o caminho mal, recusar-se a viver o caminho mal, se a gente anda no caminho mal, e a gente ainda prega a palavra, a gente está sendo o que? E? Ó, ó, né, e Deus que nos guarde disso, então, essas coisas acontecem em o avivamento, não é algo, não é algo, como eu vou dizer assim, é algo pessoal, em primeiro lugar, é algo pessoal, é uma experiência pessoal que eu vivo com Deus, é uma experiência de crescimento pessoal da consciência do homem para com Deus, a pessoa vai, vai ser um filho obediente, e arrivado é isso, e certamente transformará o ambiente que ele vive, certamente transformará a sua família, transformará todo, por onde ele passar, será transformado pela conduta daquela pessoa, é inevitável que não seja, a não ser que Deus não queira, por causa daquele ambiente, mas, a pessoa avivada, o filho de Deus avivado, está em completa harmonia com o seu Criador, e isso somente por meio da palavra dele, amém? Como o desviar-se do caminho mau, acontece a busca pessoal por Deus, o crente ele vai querer buscar sempre, e aí vamos lá para o Salmo 27, versículo 7 a 8, veja que declaração linda nesse Salmo aí, Salmo 27, versículo 7 e 8, esse Salmo Davi, ele faz uma declaração pessoal, devocional, uma declaração linda para o seu Criador, uma declaração que a gente pode se espelhar, uma declaração que queira Deus que seja a declaração do nosso coração também, ele diz assim, ouve Senhor meu grito de apelo, tem piedade de mim e responde, o meu coração diz ao teu respeito, procura a sua paz, e a tua paz Senhor, que eu procuro, ou em outras traduções deve estar escrito assim, quando tu disseste, buscai a minha face, o meu coração disse a ti, a tua paz Senhor, buscarei, queridos irmãos, é uma declaração pessoal de amor do salmista por Deus, ele imaginava que Deus estava dizendo assim para ele, ele sentia dentro de si, naturalmente impelido pela própria inspiração divina dentro de si, ele estava dizendo, é como se eu ouvisse Deus dizer para ele, filho, procure minha paz, me procure, me busque, conheça-me, prossiga em me conhecer, em me amar, e aí ele responde para Deus, Senhor, a tua face eu buscarei, eu vou te procurar, como Jeremias deixou escrito, vocês me procurarão, me buscarão, e me encontrarão, quando vocês procurarem por mim, pela metade do vosso coração, amém? de todo o vosso coração, então vamos procurar a Deus de todo o coração, você imagina o trabalho que é, o exercício que a gente tem que fazer na nossa vida, nossa disciplina, para a gente chegar a procurar a Deus, a buscá-lo de todo o coração, quando você sente que não há nada mais entre a sua consciência e Deus, impedindo, causando uma ruptura, para que você o busque de todo o coração, como o Paulo dizia várias vezes em suas cartas, que a gente tem que alimentar, conservar, a boa consciência, então buscar a Deus de todo o coração, envolve a gente alimentar uma boa consciência, uma consciência limpa, uma consciência que não tem culpa, mas enquanto a nossa consciência está nos culpando de alguma coisa, a nossa busca por Deus vai acontecer pela metade, houve um rei em Israel, que a escritura deixa bem registrado acerca dele, não sei se é primeiro reis 25, segundo reis 25, primeiro crônica 25, segundo crônica 25, eu sei que era o capítulo 25, mas diz ali que ele buscou a Deus, porém não com todo o seu coração, e houve uma consequência ruim por causa disso, então quando a gente procurar a Deus, que a gente consiga fazer isso de todo o nosso coração, com o coração inteiro, com o coração completamente quebrantado, o Davi chegou a dizer, é um coração quebrantado, comprito, ou seja, triste, arrependido por seus pecados, o Senhor não desprezará a Deus, porque o Davi, ele havia pecado, e ele estava suplicando a Deus misericórdia, para que o perdoasse e o aproximasse dele novamente, aumentasse de novo a sua proximidade com ele, e Davi apelando a Deus, para que Deus o ouvisse, ele disse, Senhor, vê o meu coração, que ele está quebrantado diante do Senhor, e o coração quebrantado, triste, arrependido, o Senhor não desprezará, então ele estava apelando para que Deus o ouvisse, para que Deus o restaurasse, o purificasse novamente, irmãos, então veja bem, e aqui nesse salmo ele está dizendo, uma expressão de amor para com Deus, quando o meu coração diz ao teu respeito, busca a minha face, Senhor, a tua face eu buscarei, irmãos, quando estamos em nossa casa, qual é o tempo de qualidade que nós temos dedicado para Deus, porque buscar a face de Deus envolve isso, é dedicar um tempo de qualidade para com Deus, aquele momento gostoso que a gente pega a Bíblia na mão, que a gente abre a Escritura, e a gente ora, e a gente diz a ele, Senhor, aqui está a tua palavra, a tua santa palavra, os teus ensinamentos, conduza-me, guia-me, me ajuda, eu quero entender a tua palavra, eu quero conduzir a minha vida de tal modo que ela seja agradável ao Senhor, ensina-me, Senhor, os teus mandamentos, como a primeira oração que eu fiz, irmão, depois que eu voltei do culto, em que eu ouvi a palavra, que me convenceu dos meus pecados, eu voltei para casa, segurei aquela Bíblia em miniatura na mão, eu falei, Senhor, Deus, está aqui a tua palavra, eu não entendo nada desse livro, mas eu quero mudar a minha vida, me ajude, me ensina, e Deus, desde então, tem me ensinado, ainda é pouco, por causa da minha limitada capacidade, mas, gradativamente, o Senhor tem me ensinado, e essa deve ser a nossa oração, quando a gente pega a Bíblia na mão, qual é o tempo de qualidade que a gente tem dedicado a Deus com isso, aquele momento gostoso que a gente para quando a gente é só nós e a palavra de Deus, só nós e a palavra, qual é o maior dos mandamentos, nosso mestre foi perguntado, qual é o maior dos mandamentos, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todas as tuas forças, e essa palavra que hoje te ordeno estará contigo no teu coração, e dela você vai falar, ou se assentar, ou levantar na tua casa, aos teus filhos, etc, e é o tempo de qualidade que a gente dedica para com Deus, a gente não gosta de ter tempo de qualidade com várias outras coisas, hoje em dia, por exemplo, está muito popular as séries, as séries de canais por assinatura, e a gente faz um pipoca, a gente se senta, a gente quer ver um episódio perto do outro, a gente quer ver sem parar, e fica lá tranquilão, tem momentos gostosos, a gente vê naquela série ali, é o tempo de qualidade, é o tempo de qualidade, mas qual é o tempo de qualidade que eu tenho dedicado para com Deus? Será que a minha conversão a Deus ela é realmente sincera, Porque se eu não tenho desejado a palavra de Deus, eu tenho que questionar a minha conversão, eu tenho que questionar a minha fé, será que eu realmente estou sendo sincero com Deus? Qual a importância da palavra dele para mim? Se eu não sinto desejo nenhum, se eu não sinto vontade, se eu não sinto interesse, se eu não quero conhecer nada, se eu não quero ter um momento e parar para além, se eu não sinto falta disso, eu preciso questionar o que é que está de errado, eu vou ali na igreja todos os domingos, eu participo do trabalho chique, trabalho Y, mas quando eu estou em casa, eu não sinto um desejo de ler a palavra, o que está de errado? Sinta nem que tem alguma coisa de errado, se a gente não deseja a palavra, não é uma coisa de errado, porque a palavra é o canal maior, a palavra, o mandamento de Deus, sempre foi o maior canal de relação dele com o ser humano, sempre foi, no início da criação, Deus já havia dado o mandamento, a Bíblia não surgiu só ali com Moisés, a Bíblia surgiu de forma oral, lá no Jardim do Éden, quando Deus botou o primeiro casal lá, ele disse, quando Deus criou o homem, ele já falou, já deu o mandamento, domine sobre a terra, ou seja, administre, cuide, governa, ele disse mais, fortifique, multiplique-se, ou seja, constitua a família, constitua a civilização, e que vocês cuidem da terra, administrem essa terra, então a Bíblia surgiu ali no início, e era o canal de comunicação, de relacionamento do homem com Deus, e esse canal foi rompido quando? Quando o homem transgrediu o mandamento de Deus, agora, se eu mal estou conhecendo o mandamento de Deus, será que naturalmente eu também não estou sendo um transgressor? E um transgressor ignorante, porque eu estou como aquele provérbio que diz, o caminho dos ímpios, ele é como a mais densa escuridão, ele não sabe nem do que ele professa, sabe? se eu não conheço, se eu não leio, não procuro conhecimento, não desejo, não anelo, será que coisas que eu faço, que eu pratico rotineiramente, eu penso ser inormal, será que elas não são algum pecado? Porque, se eu não conheço, eu vou cometer pecado sem conhecer, então, irmãos, o quanto nós temos desejado buscar a face de Deus? Buscar a face de Deus é dedicar tempo de qualidade para ele, a gente leu aí o Salmo 27, não é isso? Se você está com a sua Bíblia aberta no Salmo 27 ainda, volta aí alguns versículos, olha o que o Davi vai dizer aí no versículo 4, vai dizer assim, esse versículo você já conhece até por causa da música do Diante do Crono aí, né? Porque, uma coisa pedi ao Senhor e essa eu buscarei que eu more na casa do Senhor todos os dias da minha vida para perceber a ternura do Senhor e aprender no seu tempo. Então, o camarada ele queria ele queria estar na morada de Deus ele queria estar na morada na morada de Deus ali na época dele era a tenda que Deus havia ordenado a Moisés a fazer lá no deserto em Êxodo capítulo 20 lá pra frente 19 lá pra frente Deus manda Moisés construir ali pode ler aí no capítulo 19 até o 34 até o 36 19 até o 36 está toda descrição daquele tabernáculo a tenda da congregação ou a tenda do encontro onde o povo se reunia para fazer ali os votos os sacrifícios aprender a palavra e o Davi aquela tenda simboliza o que? a morada de Deus entre os homens e o Davi em todo esse salmo ele está expressando como ele queria estar perto da morada de Deus pra que ele pra que ele tivesse ele acompanhado o seu Deus e aprendesse continuamente quanto nós temos desejado isso irmãos? quanto nós temos desejado isso? desejar isso é passar por uma vida nova desejar isso é estar sendo avivado Senhor eu quero ser avivado é a mesma coisa que está dizendo acende no meu coração o desejo por ler e conhecer a tua palavra é a mesma coisa então o que traz o verdadeiro avivamento certamente são esses elementos e aí eu vou repetir a sequência suponhando que eu estava vivendo uma vida de escravidão no pecado quando eu começo a ser avivado eu sinto o temor de Deus no meu coração que vai me levar a dar um basta no pecado reconhecer os meus pecados e dar um basta e com isso eu me arrependo dos meus próprios pecados porque quem teme a Deus refreia-se do mal conforme o exemplo de José que foi citado com a nossa pastora e arrependendo-se de seus pecados é natural sentir o desejo por conhecer a palavra de Deus para a pessoa se orientar se conduzir de modo agradável a ele isso só é possível praticando sua palavra e a busca pessoal e continua por Deus é uma consequência de tudo isso se essas coisas não estão acontecendo em mim eu preciso me questionar 2 Coríntios capítulo 13 versículo 5 2 Coríntios capítulo 13 versículo 5 Paulo diz o seguinte examinai-vos a vós mesmos provai-vos a vós mesmos se vocês estão na fé então o que ele está querendo dizer com isso está querendo dizer simplesmente o seguinte faça uma um análise uma auto análise de si mesmo pare para olhar para dentro de você veja como você está vivendo examinai-vos a vós mesmos e provai-vos a vós mesmos ou seja se desafie mesmo será que isso que eu estou fazendo realmente está certo será que o modo que eu estou vivendo realmente está certo será que isso e mais aquilo que eu costumo falar está agradando a Deus será que esse é aquele lugar que eu saio será que esse mas esse convívio está sendo agradável a Deus examinai-vos a vós mesmos provai-vos a vós mesmos se estáis na fé na fidelidade a fé aí é fidelidade isso que eu acho que essa tradução deveria ter sido mais precisa porque você bota a fé aí nesse versículo pelo menos fica meio provai-vos vocês está na fé vocês estão na fidelidade ou seja se a gente está se conduzindo de maneira realmente fiel ao ensinamento de Deus a como ele ensinou se a gente está se conduzindo se vocês estão caminhando na fidelidade não sabe por vós mesmos que o Senhor está em vós é isso que ele diz aí no versículo então essa busca por Deus ela é essa busca por Deus ela é uma consequência de quem está sendo ativado certo irmãos alguém tem alguma colocação para fazer até aqui acompanhava em seguida caímos todos em solo e escutei uma voz que me dizia em língua hebraica salve salve porque me percebes dura coisa é para ti dar coisas contra os aglomens então eu disse quem é Senhor meu e nosso Senhor me disse eu sou Jesus Nazareno aqui tu percebes até aqui somente então Paulo ele tem um encontro com o Senhor esse encontro traz temor ao seu coração porque aqui nos versículos anteriores a gente viu como que Paulo narrou que ele fazia um mal aos santos de Deus no entanto depois de ter narrado isso ele fala do seu encontro com o Senhor e pelo temor que ele sentiu ali ele narra como que agora ele vai parar de fazer o mal fazer o mal andar no seu caminho mal lembra que a gente leu no salmo 119-101 recuso-me a andar no caminho mal desvio os meus pés de andar no caminho mal para observar a tua palavra para obedecer a tua palavra se a gente ler em sequência a gente vai ver como que o Senhor agora dá uma palavra a Paulo e ele sendo obediente aquela palavra do Senhor ele vai se conduzir de acordo com ela e vai começar a fazer a obra do Senhor então ele arrependeu-se de seus pecados lembra que eu sempre falo arrependimento é o retorno para Deus em sua santa palavra não é só mudar a mentalidade não é só ficar na mente na teoria não é só sentir pesar pelo pecado é retornar para Deus com nossas atitudes é é pescutar a palavra de Deus examiná-la conhecê-la e voltar para Deus orientar a nossa conduta para Deus e Paulo ele desviou seus pés no caminho mal para retornar para Deus através de seu filho Paulo também passou a buscar a Deus constantemente com os irmãos Atos capítulo 13 versículos 1 e 2 agora vai dizer como que Paulo estava aí buscando a Deus mais especificamente o versículo 1 e havia na congregação que estava em Antioquia profetas e mestres Barnabé Simão o que era chamado Líguer Lúcio da cidade de Serene Manaém filho de um dos que haviam crido com Herodes Tecraco e Salvo enquanto eles jejuaram e faziam súplicas a Deus então veja bem que o Paulo agora ele está buscando a Deus com os seus irmãos ele já havia sentido o temor de Deus por causa dos erros que ele estava cometendo contra o filho de Deus ele já havia se arrependido daquilo e mudado a sua conduta ele agora está buscando a Deus com os irmãos veja que aqui haviam vários líderes reunidos naquela congregação e enquanto eles jejuavam faziam súplicas a Deus eles estavam jejuando orando ou seja buscando a face de Deus depois o texto vai narrar como Deus teve um chamado para o Paulo para testemunhar acerca do Senhor em outras comunidades então veja bem veja bem irmãos o desenvolvimento desse homem veja bem como ele estava sendo avivado por Deus mas ele vai dizer lá em Atos 26 que ele foi obediente a visão divina ou seja quando o Senhor encontrou ele Paulo vai dizer que ele foi obediente então não é uma coisa o Senhor interveio para ele parar de pecar mas após o Senhor ter intervido o Paulo precisou ser obediente então ele foi avivado por isso e lá na frente ele recebeu o chamado de Deus recebeu o ministério específico de Deus agora ele começa a desempenhar aqui em Atos capítulo 13 e a gente vai ver por último aí ainda em Atos capítulo 13 quando ele começa a desenvolver esse ministério nas primeiras partidas dele aí a gente vai ver nos versículos 9 e 10 que ele foi cheio do Espírito de Deus para poder fazer essa aula versículos 9 e 10 ele está no confronto aí com o certo mago aí diz o texto mas Saulo também chamado Paulo cheio do Espírito de Santidade olhando fixamente diz ó homem cheio de toda perfídea e de toda maldade ouvido do adversário e inimigo de toda justiça não cessarás de torcer nos reto os caminhos do Senhor agora a mão do Senhor está contra ti de modo que ficarás cego e não verás o sol por algum tempo imediatamente caíram dentro densas crevas e escuridão sobre ele e andava dando voltas buscando quem conduzisse pela mão então Paulo estava pregando a mensagem de Deus para uma certa autoridade aqui nesse texto mas vinha esse homem esse mago e ele ia fazer a cabeça daquele homem para não acreditar no Paulo e ele cheio do Espírito de Deus cheio da inspiração de Deus e ele começou a dizer para aquele homem até quando você vai perder os retos caminhos do Senhor e com autoridade ele faz aquele sinal milagroso ali para que aquele homem parasse de perder os caminhos de Deus para se difamar a palavra de Deus diante dele mas Paulo estava cheio da inspiração de Deus para ele poder fazer isso foi uma consequência da busca pessoal dele por Deus mas também de sua busca junto com os outros irmãos e para encerrar a nossa lição nós quais são as coisas que acontecem no elevamento qual é a proposta inicial da nossa lição temor de Deus o arrependimento de pecados o desejo o amor pela palavra de Deus a busca pessoal por Deus e consequentemente nós somos cheios da inspiração do mundo então todas essas coisas essa série de transformações na vida do ser humano são coisas que acontecem no elevamento amém ficou alguma dúvida irmãos vamos nos examinar será que essas coisas tem acontecido na minha vida se não aconteceu ainda qual é o desejo que eu tenho para que elas aconteçam não deixando de ser íntegro imparcial na palavra a palavra diz a verdade x é a verdade x que a gente vai pregar mas sempre escreve como eu estudava o contemporâneo segundo Timóteo 2 24 ao 26 se eu não me engano depois você leia você veja vai estudando formas de você aplicar isso se é contigo ou contra a pessoa essa situação não precisa nem dizer mas vai estudando formas de aplicar isso no seu dia a dia e confiando em Deus porque é o próprio Deus quem vai convencê-la do caminho a gente tem que instruir e ver se haverá uma inspiração de Deus dentro daquela pessoa que vai convencê-la do caminho dela a gente tem que respeitar isso porque não é a gente que vai forçar como diz lá no versículo lá em Zagarin não é com força nem com violência mas pelo meu inspiração pelo meu mover dentro da pessoa é exatamente isso que diz a palavra Deus pode tirar do então tá bom do próprio meio do próprio meio deles o método deles e eles acabaram esquecendo disso então a gente não pode deixar o amor o receber a palavra de Deus tem que ser misturado com o amor por isso que diz lá amarás o Senhor de todo teu coração a gente não pode deixar isso só no teoria e o amor a Deus se reflete com o amor aos irmãos carta de João a primeira carta de João que existe quem ama a Deus ama o seu irmão então eu queria forçar que uma pessoa viva assim assim ou daquilo ou do jeito religioso que eu acho correto ok não respeitando o desenvolvimento daquela pessoa em sua mente pra ela poder finalmente aceitar a Deus e aceitar de modo verdadeiro tem que regeritar o tempo que essa pessoa está digerindo aquilo mas está demorando muito será então que o erro não está na nossa conduta a maneira que a gente está tratando a pessoa por isso que está demorando igual e o homem estava lá ficou decepcionado muito tempo será que não é o tratamento bom a sua pessoa mas a Bíblia diz que deve ser o servo do Senhor deve ser amável para todos ele vai dizer outra coisa lá em outro lugar é escrito que a mulher ela tem que ter um bom procedimento para que ganhe o seu marido até mesmo sem palavra ganhe o seu marido pelo bom procedimento dele pelo procedimento dela e pode ser aplicável ao esposo também que a mulher não é crente mas pelo bom procedimento dele ele ganha a esposa para Deus o filme A Prova de Fogo é exemplo vivo disso o camarada ele teve que ele ficava culpando culpando a mulher aí o pai dele deu aquele manual para ele lá para ele fazer e quem teve que mudar foi ele primeiro depois a mulher viu a transformação acontecendo ela falou eu quero isso aí também então é dessa forma que a gente fica caminhando e seu crente é vivado o seu crente que está conhecendo obedecendo a palavra e oi tem que achar o manual lá né eu sei lá ai vocês tem que ir o meu manual eu sempre fui curioso para ver que estava aqui depois vocês compartilham aí então interessante tá então irmãos isso é um avivamento mas aí como a minha dita perguntou se a pessoa não está sendo transformada examina essas coisas ou a nossa conduta da forma que está tratando a pessoa não está muito bem lá certo não está sendo com amor para poder entrar naquela pessoa, o nosso amor, ou então existe essa questão da decisão pessoal dela por Deus, e isso aí tem que ser trabalhado entre ela e Deus, e a gente tem que respeitar isso e fazer a nossa parte, continuar amando, orientando de modo íntegro. Amém? Eu creio que assim nós seremos avivados. Que o Senhor nos ajude, que essa palavra esteja em nosso coração. E eu quero deixar já aqui para a próxima aula, então, para a gente encerrar, a gente vai estudar o João, João, o Batista, e a gente vai ver, deixa eu ver aqui onde está a anotação. Mas o que eu estou dando a gente, para a gente começar, é Mateus capítulo 3. Olha, eu estou aqui, são cinco estudos, até o momento, o quinto estudo que eu vou trazer os slides, os achados arqueológicos, que vai ser incrível. Perseverem, irmãos, nisso, e a gente vai aprender muitas lições. Como é que surgiu essa ideia de estudar a vida dele? Em uma aula, o pastor Aléia disse o seguinte, tem aquela famosa frase, que ele cresça, que eu diminuo. Aí foi perguntado, quem falou essa frase? Alguns irmãos não souberam. e a gente canta isso na música direto, e é complicado, não é, irmãos? Para a gente é complicado, a gente não saber quem falou, uma das frases mais famosas da Bíblia, tem uma música que o camarada escreveu, muito famosa hoje em dia, que ele cresça, que ele diminua, que ele apareça, e a gente não sabe quem na Bíblia falou essa frase. Aí fica complicado, isso só prova o quanto a gente ainda está raso no conhecimento Bíblico, que a gente precisa mergulhar mais fundo. Então, Mateus, capítulo 3, depois os irmãos leiam, e eu vou acrescentar mais lições, até agora tem cinco, mas eu vou acrescentar mais, tem mais conteúdo, e eu acredito que vai ser muito bom. Amém? Amém. E Deus abençoe, depois vamos mandar as perguntas lá no grupo. Amém. Amém.